Música Queridos irmãos e irmãs, bom dia com o Frei Galvão Hoje é segunda-feira, dia 31 de outubro ainda Último dia do mês de outubro, mês das missões E no evangelho de hoje, Jesus diz para os fariseus Quando você der uma festa, não convide os convidados, seus amigos Tudo, porque eles não podem retribuir o carinho, né? Então você tem que chamar os pobres, os coxos, os aleijados, os doentes Os pobrezinhos, uma dor em situação de rua Quando você der uma festa, chama os pobrezinhos, tá bom? O que Jesus quer dizer com isso, né? Quer dizer primeiro que lá no céu, nesse banquete celeste As pessoas mais sofridas, que confiaram em nosso Senhor Vão estar lá todos no céu, são os bem-aventurados, tá bom? E segundo, é que convidando os pobrezinhos A gente convida o próprio Jesus na pessoa deles, tá bom? E terceiro, convidando os pobrezinhos A gente sente, na verdade, o aprendizado E nos ensina bastante coisa Nessa convivência, nessa santa ceia junto com os pobrezinhos A gente aprende ao sentido da vida, né? Ao sentido da caridade, a misericórdia, tá com eles, tá bom? Vamos fazer as nossas bênçãos Fazer a bênção da água Deus Eterno e Todo-Poderoso Abençoa estas águas Que vamos as pedir a tomadas Implorando o perdão de nossos pecados A cura de nossas doenças Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Agora a bênção do sal Fazer, Senhor, que mediante a expressão purificadora desse sal Todos vocês sejam livres do poder do maligno Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Agora a bênção dos pãezinhos de Santo Antônio Abençoa, Senhor, por intercessão de Santo Antônio E para os pãezinhos As pessoas se alimentarem deles consigo A cura de tosse e doença A proteção de todo o mal Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção dos objetos Abençoa, Senhor, todos os objetos de piedade Terços, escapulários, medalhas, bíblias, imagens Chaves, documentos, carteira de trabalho Medicações, exames médicos Currículos de emprego Demais objetos Para que se torne sacramentais de fé A presença de Jesus em vossas vidas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A bênção das fotografias Abençoai todos os vossos filhos Representados nessas fotos Desconcedendo a conversão A cura das doenças A libertação dos vícios Da bebida e das drogas Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A benção dos animais de estimação Por intercessão de São Francisco Filho e do Espírito Santo Amém A benção de cura e libertação Jesus Salvador Meu Senhor e meu Deus Que com sacrifício da cruz Redimir e liberta o poder de Satanás Peço que liberte De cada presença maléfica Cada influência do maligno Todo tipo de malefício espiritual Feito contra vós Por ódio e inveja Te rogo pelo Teu Santíssimo O nome da Santa Charas Teu preciosíssimo sangue A Santa Cruz Intercessão de Maria Imaculada São Miguel, São Gabriel, São Fé O vosso anjo da guarda Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A benção de São Filho e Galvão Santíssima Trindade Pai, Filho e Espírito Santo Nós adoramos, louvamos e vos damos graças Pelos benefícios que nos fizestes Por tudo que fez e sofreu São Filho e Galvão Que aumentem em nós a fé, esperança, caridade Os dignês concedendo-nos a graça Que ardentemente almejamos No silêncio cada um faz seu pedido A São Filho e Galvão Prometo-vos conhecer sempre mais o Evangelho Que São Filho e Galvão viveu Cultivar a vida eucarística de você Imaculada Virgem Maria Santo Antônio e Santana Galvão Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por antecessão de São Filho e Galvão Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Pide em paz e nos acompanhe Graças a Deus E seja membro da nossa campanha Família Missionar de Fergalvão Seja um benfeitor nosso Bom dia com Fergalvão Música Música Legenda Adriana Zanotto